O samba chegou, chegou pra ficar Aonde tem samba, por que está? Samba chegou, é minha raiz Sem samba não posso deixar de ser feliz O samba chegou, o samba chegou Chegou pra ficar Aonde tem samba, o povo quer estar O samba chegou, é minha raiz Seu pomba não posso pensar em ser feliz O samba alimenta a alma, transborda o coração Tira a dor, mata a sede, alimenta É fonte de inspiração Quem samba de bem com a vida Manda a tristeza embora É Maria, é João, é José É a nossa história O samba chegou, o samba chegou O samba chegou, chegou pra ficar Aonde tem samba, o povo quer estar O samba chegou, é minha raiz Sem samba, o samba chegou, é minha raiz Sem samba não posso deixar de ser feliz O samba alimenta a alma, transborda o coração Tira a dor, mata a sede, alimenta É fonte de inspiração Quem samba, o samba chegou, é minha raiz Manda a tristeza embora É Maria, é João, é José É a nossa história Quem samba, o samba chegou, é minha raiz Quem samba de bem com a vida Manda a tristeza embora É Maria, é João, é José É a nossa história Quem samba de bem com a vida Manda a tristeza embora É Maria, é João, é José É a nossa história Manda a tristeza Manda a tristeza Manda a tristeza Manda a tristeza Manda a tristeza